MÚSICA 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 Eu vejo relatos de sofrimento, de angústia, de incertezas. Vejo pessoas desempregadas com medo, perdendo a esperança e a vontade de viver, desistindo dos seus sonhos. E não há como não remeter tudo isso à minha própria história. Então eu sinto que eu fiz esse estágio todo, essa experiência toda, passei por todas as situações, porque todos os meus pilares estavam destruídos. Eu era exatamente aquela pessoa, uma morte em vida. Porque algumas pessoas passam por uma grande falência financeira, mas estão estruturadas num casamento onde os dois estão juntos, a minha família está unida. Eu não, eu não tinha nada. Eu me odiava, me agredia fisicamente, porque quem carrega a culpa precisa se autodestruir. Então quanto mais me destruísse, mais feliz eu ficava. Porque amenizava minha transição de carreira, aquilo que eu fazia já não dava mais dinheiro, já não gostava mais. Meu filho doente, sozinha, com as crianças, as dívidas aumentando cada vez mais. Então, ou seja, tudo desestruturado. Então eu precisei juntar os meus pedaços, todos os meus pedaços, todos os meus pilares. Então eu precisei reaprender, reestruturar tudo isso para poder sair dali. Então hoje eu percebo que é como se naquele momento, quando eu chorava, quando eu gritava com Deus, quando eu entendia, minha mente só conhecia um caminho, que era o suicídio. Minha mente só conhecia isso, porque eu não conhecia nenhuma pessoa no mundo que tinha dívidas ou que tivesse uma situação semelhante à minha e que haviam conseguido. Então a minha mente só conhecia um caminho. O caminho para ela só existia o suicídio. Era a única forma que eu tinha de aliviar aquela dor. Foi quando eu comecei a conhecer pessoas que conseguiram, que existiam novos caminhos para ela. Então eu percebo que naquele momento, quando eu realmente me entregava, que eu realmente não aguentava mais, era como se Deus me falasse. Eu sentia isso, de que espera mais um pouco, porque nós estamos te preparando, porque você vai impactar milhões de pessoas. O novo mundo está nos obrigando a olhar para dentro de nós, curar a nossa alma, despertar o nosso olhar para a família e para nós mesmos. O seu comportamento do velho mundo, antes da epidemia, não será mais suficiente para sobreviver no novo mundo, na nova era. Como seria, se você pudesse assistir em um filme, dividido em cinco partes, a forma de cocriar uma nova vida? Este é o Holocine, o filme Cocrie Sua Nova Vida, dividido em cinco partes, onde eu vou revelar os cinco cadeados que estão trancados na sua vida. Que estão bloqueando, obstruindo, que simplesmente travaram tudo ao teu redor. E eu vou revelar as cinco chaves secretas. E com elas, com base no entendimento e na compreensão, que o Holocine vai te trazer, você vai destravar tudo aquilo que hoje está te bloqueando. www.holococriação.com.br